Pra todas as taradas e pra todas as sapecas Presente no baile, tá, Castelinha? Pra todas as taradas, pra todas as sapecas Pra todas as taradas, pra todas as sapecas Vai, moderada, que ela quer, né, filha da puta? Então toma, tá? Pra todas as taradas, presente no baile Vai descer a tcheca, subir a tcheca No 12 do 5 o bagulho tá sério, no 12 do 5 o bagulho tá bom O bagulho tá bom, o bagulho tá bom Joga, você tá, joga, você tá, joga, você tá no paredão Joga, você tá, joga, você tá, joga, você tá no paredão Joga, você tá, joga, você tá, joga, você tá no paredão Passa pra hora desse bado, quem tá louca, doida, pela sacanagem, passa a peca Passa pra hora desse bado, quem tá louca, doida, pela sacanagem, passa a peca Vai, passa a cabeça do pau, na votinha do cuzinho Vai, passa a cabeça do pau, na votinha do cuzinho Vai, passa a cabeça do pau, na votinha do cuzinho Vai na pica, vai na pica, vai na pica Pra toda tarada e pra toda essa peca presente no baile, tá? Pra toda estarada, pra toda essa peca Pra toda estarada, pra toda essa peca É a modelada que ela quer da enfata da puta Então toma, tá? Então toma, tá? Pra todas as taradas presente no baile vai descer a tcheca Subi a tcheca, desce a tcheca No 12 do 5 o bagulho tá sério No 12 do 5 o bagulho tá bom O bagulho tá bom O bagulho tá bom Joga, você tá, joga, você tá Joga, você tá no paredão Vai, passa a cabeça do pau Na vautinha do cuzião dela Vai, passa a cabeça do pau Na vautinha do cuzião dela Vai, passa a cabeça do pau Que delícia, bebê Que delícia, bebê